Sou imortal, sobrenatural Se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho Em nome do Deus da xin Eu sou mau, não tem ninguém igual Um ataque da coisa se ama, ferida e tal Tá com medo? Assuma Eu que matei, eu assuma No Kenin, com alguém Me enterri, ok Eu morri, trolei Igual zumbi, golpei Sabe que é o detalhe, forte e estraçalhe Chega Marunara, tem mó cara de otário Falo, 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 mas nunca são paro Eu sou de procério, só pra casa, vou pra casa